Um banco com mais de 2 mil amostras genéticas vem ajudando em casos de crimes e de desaparecimentos. Desde 2013, o banco já contribuiu com a resolução de 71 investigações no país. Identificar criminosos e pessoas desaparecidas, esse é o objetivo do Banco Nacional de Perfis Genéticos. São amostras de DNA que foram coletadas de condenados por crimes hediondos e violentos, recolhidas em locais de crimes, coletadas de restos mortais ou cadáveres de pessoas não identificadas ou amostras fornecidas por familiares de pessoas desaparecidas. Esse trabalho começa no local de crime, com a perícia de local. E naquele local de crime, então, o perito coleta vestígios. Esses vestígios, então, são coletados pela perícia, são levados para o laboratório de DNA, analisados, os peritos obtêm, então, o perfil genético e lançam nesse banco de dados para ver se existem outros iguais. As investigações para identificação de criminosos e de pessoas desaparecidas contam com a ajuda do Banco de Perfis Genéticos aqui no Distrito Federal e em 17 estados. Já são mais de 2.500 amostras. Desde 2013, o banco já auxiliou na resolução de 71 investigações em diferentes locais do país. Os vestígios em cenas de diferentes crimes são confrontados entre si para a identificação de criminosos em série, por exemplo. Já no caso de pessoas desaparecidas, as informações são cruzadas entre amostras de restos mortais não identificados, pessoas de identidade desconhecida e amostras de pessoas desaparecidas ou de seus familiares. O objetivo é estabelecer a verdade. Se aquele suspeito, ele é inocente, o exame de DNA vai dizer justamente, não foi ele que esteve naquele local. E se for, vai dizer claramente que é. Isso tudo sustentado por uma técnica científica, que é o exame de DNA. E se for, vai dizer claramente que é o exame de DNA. Obrigado.